Atenção pessoal, vamos dar início ao começo do princípio da prossegnação da largada da quadrilha Metade do lado de cá, outra metade da banda do lado de lá Atenção, damas e cavaleiros, propõe seus pais Compadre novo, jogado é o piano de joelho e chique esse fole macho Atenção pessoal, vamos dar sair à quadrilha? Vamos dar sair à quadrilha? Atenção pessoal, é verdade lá de cá, lento Bota a minha boca, bota a minha, bota a minha, bota a minha, bota a minha tarde da banda do mais lá Atenção pessoal Damas e carvaneiros, propõe seus pais Atenção pessoal Damas e carvaneiros, propõe seus pais Atenção pessoal Atenção pessoal Atenção pessoal Vamos dançar a quadrilha? 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 Damas e carvaneiros, propõe seus pais Atenção pessoal Atenção pessoal Atenção pessoal Atenção pessoal Vamos dançar a quadrilha? Atenção pessoal Vamos dançar na quadrilha? A tratada, pra mim Atenção pessoal Ê! Tá te la figura Neto Votando, votando! Dontada da banda do Balli lá Atenção pessoal Ê! Leto Entände, vô T tao Tá te la pista Atenção pessoal Ê!